Estou na área e se tentar derrubar é pênalti. E aí galera, tudo bem? Procurando uma van e furgão para turbinar o seu negócio? Então você precisa conferir essas belezuras aqui. A venda a partir de R$ 28 mil e são perfeitas para quem busca economia, versatilidade e praticidade. São ideais para trabalhadores autônomos, entregadores e para quem precisa de espaço para carregar suas ferramentas e materiais. Venham comigo que eu te mostro todos os detalhes destas vans. Mas atenção, os anúncios são no site olx.com.br. E a gente começa o vídeo de hoje com esta Peugeot Box, ano 2011, refrigerada, localizada em São Paulo, capital, na cor branca. Olha só, está muito boa de lata, hein? Você vê, não tem poudres. Olha comigo agora, as lanternas 100% não estão trincadas, não estão arranhadas. Está muito top esta Peugeot Box, refrigerada. Olha só que integridade, muito top. Olha o assoalho, muito top, muito conservada, ponto positivo para ele. Ele disse que tem algumas avarias aí no banco do motorista, mas nada que o bom capoteiro não resolva. A direção hidráulica funciona, não há vazamento. Só um detalhe, muita gente não sabe. A Peugeot Box, pessoal, a mecânica é a mesma da Fiat Ducato, tá? A Fiat tem uma parceria com a montadora Peugeot e a mecânica é a mesma. Então, é uma grande oportunidade avaliada em 90 mil. Mais uma Peugeot Box, ano 2012, motor 2.3 a diesel turbo. É, rapaz, essa Peugeotzinha é boa, hein? Para você que está à procura de um veículo utilitário para trabalho, para ganhar um dinheiro extra ou para agregar aí na sua empresa de logística, é uma grande oportunidade, porque está abaixo da tabela FIP. Você vê que são poucas avarias, placa de aluguel, já está no jeito, é só pegar e trabalhar. Mas você vai precisar colocar a NTT, né? Mas, para você que já está no ramo, isso não é dificuldade. Ele disse que a mecânica está muito boa, toda revisada. Essa Peugeot Box aí, com esse motor aí, 2.3, é muito econômica, tá? Muito econômica. Tem isso filme, está muito linheira a Peugeot Box. Eu gostei. Se você também gostou, ele disse que não aceita troca, somente venda em dinheiro. E está avaliada em apenas 60 mil reais. Agora tem essa avaria na lateral direita aí, tá? Você vai gastar aí com um bom funilheiro, vale a pena. O link está na descrição do vídeo, corra lá, fala com ele. Mais uma, mais uma máquina. Peugeot Box, ano 2011. Essa aí está muito boa de preço, ouviu? Muito abaixo da tabela, você vai se surpreender. Por que motivo? Ele diz aqui que está renovando a frota, tá? É uma van aí de empresa. Teto alto, longa, menino. Que grande oportunidade. Olha o estofado, 100%, os bancos 100%. O painel todo original, o volante original 2011. O carro praticamente novo, tá? Praticamente novo. Mesma mecânica da Fiat. Não se assuste não, porque muita gente... Ah, é porque é Peugeot sem conhecer, tá? Tem muita gente que não conhece. Tá? Para você que tem pouca experiência aí com o van, a mecânica da Peugeot é a mesma da Fiat do Gato, tá bom? Para você não se assustar aí. Então, está boa de preço. É uma grande oportunidade. 2011 é o ano dela. Não tem avarias, não tem sinistro, não tem leilão. Está lá em São Paulo. Avaliado é apenas 67 mil. E agora a gente traz para você esta máquina. Iveco Daileano 2011, na cor branca. Localizado em Vitória, Espírito Santo. Alô, capixabas. Um abraço aí para vocês. Um abraço aí para o soldado Rony. Está aí em Vitória, curtindo as emoções do canal. Olha, gente, que máquina, hein? Muito linheira. Você vê que não tem grandes avarias? Olha, pelo menos nas fotos aqui, né? Agora, pessoalmente, talvez você consiga identificar algumas avarias. Mas ele diz que a documentação está em dias. O IPVA está pago. Diz ainda que aceita trocas. Ponto positivo para ele. E que foram feitas aí algumas revisões. Concerto nas portas. Pneus meia-vida. Ele diz que o carro está todo revisado, tá? Foi feita a troca de bicos de injeção. Troca de bomba de combustível. Troca de alternador. Troca de motor de arranque. Troca de caixa de marcha. Entre outros detalhes mecânicos. Aí está bom, hein? Aí eu botei fé agora no cara. E o valor é R$ 89 mil. Essa aqui, por si só, já se vende, né? Uma Mercedes Sprint Eano 2010. Teto alto, longa. Na cor amarela. Você vê que os faróis são originais. Rodas em aço. Na cor prata. Olha o interior do fogão. Muito top. Ponto positivo para ele. Ele colocou o madeirinho ali, né? Rapaz, de 15 milímetros. Ficou muito bom. Olha só. Os bancos não estão rasgados. Muito top. Painel todo original. Volante original. Forro de porta muito íntegro. Veja comigo. Não estão aí arranhados, né? Eu gostei. E você? Comenta aí o que você achou aí desta van furgão. É uma grande oportunidade para você que quer trabalhar no ramo de logísticas, de entregas, mercado livre, shopping, chenho e tantos outros aí, né? Lamuvi, Lalamuve, não é esse o nome? Então, é uma grande oportunidade. Aqui a gente fala o nome. Não ganha um real, mas ajuda a galera. Para você que está afim de comprar essa máquina, está avaliada em apenas R$ 99 mil e ele aceita trocas. Confiram com essa grande oportunidade. Fiat Ducato, ano 2002, localizada em Santa Catarina. Está na cor preta. Confira comigo. São pouquíssimas avarias. Falta o forro de porta da porta direita, né? Veja comigo agora o fogão. Está 100%. Não há avarias aí. Não há podres. Ele jogou uma batida de pedra no nosso olho e ficou 100%. As lanternas estão íntegras. Não estão trincadas, arranhadas. Placa Mercosul. Não é placa de aluguel. Mas para você que quer começar no ramo de transporte, é uma oportunidade. Uma pequena avaria no banco do motorista. O volante original de época. Também o seu painel todo original. Ele diz que toda elétrica funciona. A turbina é Bosch. Agora você tem que tomar cuidado porque essa Fiat Ducato, né? Todas, elas quebram bastante aí a correira alternador. Rapaz, é muito ruim, viu? Tome bastante cuidado. Coloque um esticador. É um defeito crônico. Rodas em aço. Preto fosco. Pneus para mais de minha vida. Avaliada em 28 mil. E para a gente encerrar o vídeo de hoje. Eu trago para você esta Fiat Ducato. Ano 2009. Localizada em São Paulo. Motor 2.8. Eita, o furgãozinho está top, hein? Fiat Ducato. Toda revisada. Ele diz aqui. Os pneus para mais de minha vida. Rodas em aço. Rodas em aço. Na cor preto fosco. Os faróis. São... Não são mais os originais. Eu conheço aí. Ele substituiu. Mas estão novos. Eu gostei. Ponto positivo para ele. São pouquíssimas avarias. Diz ainda que o IPVA está pago. Diz ainda que todo o sistema de arrefecimento aí foi trocado. Colocou tudo novo. Ponto positivo para ele. Olha, se estiver boa de motor e caixa. É uma grande oportunidade para você começar no ramo de transporte. Os parabrisas originais não estão tricados. Está muito íntegra. Eu gostei. Muito linheira. E rapaz. Agora não aceita troca. Infelizmente, né? Avaliada em apenas 55 mil reais. Corra lá falar com ele. Atenção. Não nos responsabilizamos por qualquer compra na plataforma. Então tome muito cuidado. Desconfie sempre. Para você não cair em golpes. Não cair em laranjada, tá? Se for algo muito atrativo. Essas vans são caras. Mesmo essa 2002. Você percebe aí que está com um valor de 28 mil, né? Então, porque são veículos utilitários. Geralmente veículos utilitários são caros. E desconfie até daquele amigo seu. Aquela pessoa que você acha que é muito amigo seu. Tá bom? Porque um adventista do 7º dia me deu um tombo em uma van dessa. Me vendeu a van com a caixa de marcha ruim. E garantiu que a mecânica estava boa. Cara adventista do 7º dia. Dentro da igreja. E deu um tombo. Então fique ligado aí para você não cair em laranjadas, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está comentando em nossos vídeos. Se você ainda não comentou, corra lá. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, comente. Deixe aí o seu nome, o nome da sua família, o nome da sua cidade. Me diga qual parte do Brasil você está vendo a gente. É uma curiosidade nossa aqui, tá? E eu vou sempre mandar um alô para vocês. E o alô de vai para o meu amigo Jorge, está lá no Marabá, curtindo as emoções do canal. A Marli está na Itália. Ô Marli, um abraço para você. A Dalva Almeida também está com a gente. O meu amigo Dorival Leandro está em Morungaba, São Paulo. O Arevaldo de Souza Lima está em Ribeirão Pires, São Paulo. O Agnaldo está em Franco da Rocha. O Deus e Gomes Lopes está sempre com a gente. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, galera.